Música Partiu, bateu, pegou, Mateus! Direito, defesa bonita lá embaixo da cama pra jogar a bola pra fora! Faz pro Bitello, bateu, pega, Mateus Nogueira! Bolaça pro Bitello, e aí o Mateus Nogueira foi cuscar de pernô! Grande ação do goleiro e do Tubarão, certo? Deixou o pé no lado direito, arriscou a bola, é batida, tirou o goleiro, voltou pro Diego Souza, pega o Mateus Nogueira! Diego Souza, pegou a defesa do Mateus Nogueira, o Mateus Nogueira pegou duas boladas aí! Faz levantamento pra área, tia! A sua bola vai pela linha de fundo, olha só de novo! Pinha na bola do Mateus Nogueira, quero bem cruzeiro, o Broc, bateu, defende! Agora tem condição, o Júnior Brandão, ele cruza pro meio, Mateus! Duas vezes, Mateus Nogueira! Ignaldo, olha o garoto, joga a bola, ele bate direto, e o Mateus espalma! Olha o Raim, bateu, pega o Mateus Nogueira! Olha de novo o Café Oliveira, que defesasse, hein? E ainda cruzou a bola na área, pintou um chute! E aí a grande defesa do Mateus Nogueira! Aí vem o grande atacante do Brusque, bola pra entrada da área, sobrou livre, olha o gol! Que defesa! Merola, limpou o papel, que jogada linda! Supero Merola, chegou na esquerda, Roberto cruzou, vai lá o goleiro, chega o zagueiro! Como é que ela pode? Nenê, olha o Vasco aí, cruzamento direto, Mateus Nogueira espalma! Incrível a defesa do Mateus Nogueira, foi muito bem, agora o goleiro do Londrina! Na frente, a batida pro gol, espalma, Mateus! Avança, zagueiro, de longe, defendeu o Mateus Nogueira! Dá pra bater, dá pra bater, dá pra bater! Chute de cruzamento, Daniel Júnior bateu de canhota, defendeu o Mateus Nogueira! Vai ali pro confronto com o Douglas Continho, Alex Silva faz o cruzamento, a bola em direção, o gol e teve que dar um tapa por cima! Por trás, dominou, levou pra perna direita, Pablo Diego defendeu! Veio chute de longe, a defesa do Mateus Nogueira! Olha esse chute rasteiro, que perigo! Passou o garoto, Andrei bateu no gol! Moveu o Alexandro, bom passe pro Fernandinho dentro da área, Fernandinho sai o goleiro, Mateus Nogueira! Sobe as peças, Conceição enfiou pro pé, que atenção, saiu o goleiro pra ficar Nogueira! O Arthur já autorizou, o Mateuzinho mandou lá dentro de tapinha, o Mateus Nogueira tirou! Chega, vai ver, evitou, cruzou na área, tava ali no perote, na pancada, segura o Mateus! Marcelo na bola, levantou pra dentro da área, o desvio de cabeça, o Mateus Nogueira, no meio do gol! Houve o vacilo da defesa do Londrina, o cabeceio aconteceu, Coutinho, o que que é isso? Que chapéu sensacional! Se manda pro ataque, tocou dentro da área, olha o gol! Bola levantada, Mateus Nogueira fica com ela, já tem pressa pra puxar contra o ataque! Reina, mandou a bola nas mãos do Mateus Nogueira! E por agora o Mateus Nogueira! Já repõe pra equipe do Londrina, que bom que passa tudo o Londrina! Cruzamento do Paulo Vítor, segundo pau! Tá lá o Mateus! Direita, vem Cruzeiro! Vizu! Na área, Diego Souza, Jerobel, Campas, jogou fechadinho, o Mateus lá no alto, agarra! Lançamento na área, sai do chique na bola! Levantamento pra área, Mateus Nogueira atira de soco! Tem Nogueira, o goleiro do Londrina, vem cruzamento! Tem Nogueira, faz o escroteio aqui pro Vila Nova, vem cobrança pelo alto! Saiu ali o Mateus Nogueira de soco! De novo o mascote, movimentação do Fernandinho, a bola passa por todo mundo! Do Luiz para o Zé Matheus, do Zé Matheus pro Gabriel Talhari na cima da trave! Mateus Nogueira de novo pra defender! Do freque pela goleira, grudamento feito, lá no segundo pau! Saiu no gol, Mateus Nogueira! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Vila Nova tentou, cai mais uma vez o Matheus Nogueira. O Vila Nova tentou, cai mais uma vez o Matheus Nogueira.